Gente, vamos então começar essa receitinha deliciosa, tá bom e simples, tá certo, um arroz na panela de pressão bem diferente, minha gente. Eu ainda não sei o nome dessa receita, mas enfim, vai se chamar aí um arroz com frango na panela de pressão. Então vamos lá, vou colocar aqui para temperar o frango, eu vou utilizar o frango, aqui tem duas sobrecoxas, tá bom, você pode acrescentar mais, vocês podem dobrar essa receita, tá bom. Eu vou acrescentar aqui, não vi essa receita, minha gente, em canal nenhum, eu criei aqui agora de mim mesma, me deu vontade de comer, eu tinha esses ingredientes e resolvi fazer. Então, duas sobrecoxas, uma cebola, um tomate, dois dentes de alho, lembrando, vocês podem acrescentar, dobrar e também acrescentar coentro, eu não tenho, tá bom, então vai ser isso aqui. Aqui temos, não, vamos logo para cá, ó, duas batatas, tá certo, ó, duas batatas eu cortei assim, uma cenoura, azeitonas, para temperar, colorau, cuminho, caldo sazum, tá bom, Aqui, ó, é, quinó, tempero quinó de carne, vou usar também um pouquinho de vinagre, o óleo para dourar e sal. Aí eu vou acrescentar também azeite, milho e evilha, o arroz e aqui é leite de coco, isso mesmo, hein, gente, vou botar leite de coco, vai ser um arroz com frango, legumes, Feito na panela de pressão com leite de coco, então vai ficar uma delícia, né, então vamos embora para o passo a passo dessa receita. Gente, ó, aqui na panela de pressão eu acrescentei um pouquinho de óleo e o frango, tá bom, eu vou deixar ele dourar bem, dourar bastante mesmo, depois eu acrescento o alho e a cebola, tá certo, minha gente? Vamos deixar esse franguinho aqui dourar, né, para ele ficar bem douradinho, para ficar bem gostoso a nossa receita. Pronto, minha gente, acrescentei o frango, ó, deixei dourar, né, e agora eu coloquei a cebola e o alho, tá vendo, vocês percebem que já estão douradinho, Aí agora eu vou colocar o tomate e os outros legumes, tá, para depois vir com o arroz e aí eu vou mostrando para vocês do passo a passo, tá, gente, tá bom, minha gente? Ó, acrescentei o tomate, tá vendo, a batata e a cenoura, vou dar mais uma refogadinha aqui, já vou vir com caldo sazum e com sal, tá certo? O cominho, o colorau, tá, eu vou acrescentando aos pouquinhos, vou acrescentar agora o sal, o cominho e colorau. Pronto, gente, acrescentei, ó, o sal, o cominho, o colorau, agora eu vou mexer, tá certo? Vou mexer bem e vou acrescentar agora, deixar dissolver, pega um pouquinho o sabor, né, do caldo sazum, do cominho, do colorau, do sal, aqui no frangão, que lindo fica, né, gente, uma com bonita, né? Aí eu vou vir com o arroz, depois o milho e ervilha e o leite de coco por último, se for necessário, um pouquinho de água, né? Como é na pressão, não precisa muita água, porque é 3, 5 minutos no máximo na pressão e o arroz já está cozido, tá? Lembrando para vocês que eu estou fazendo na panela de pressão. Pronto, aqui agora eu já acrescentei, ó, as azeitonas, o milho e a ervilha, vou dar uma mexidinha aqui, já vou vir com o arroz, o arroz e o leite de coco, gente, olha só que ficou linda, olha que maravilha está ficando essa comida, gente, de arroz na panela de pressão, esse pezinho aqui que pega mesmo e depois solta, sabor delicioso. Fazendo, vou acrescentar o arroz agora. Pronto, minha gente, acrescentei o arroz, agora eu vou mexer bem, ó, vou dar uma mexidinha aqui bem boa, para tudo se misturar e já vou acrescentar o leite de coco, né, minha gente? Eu vou acrescentar o leite de coco. Olhem só que delícia, gente, ó, maravilhoso, maravilhoso isso aqui, viu? Isso aqui, quando estiver pronto, minha gente, vai ficar uma delícia. Olhem só, fica mudando a oscilação da cor, mas a cor real, natural é essa aqui, porque às vezes a câmera, né? Mas enfim, agora eu vou acrescentar o leite de coco. Pronto, gente, vou acrescentar aqui o leite de coco. E como isso aqui fica ruim, minha gente, digam aí, vocês têm que fazer na casa de vocês, viu? Olhem só que delícia. Ó, tá vendo o meu leite de coco? Ele ficou ainda precisando de mais um pouquinho de água. Eu vou acrescentar mais um pouquinho só, bem pouquinho, minha gente, não é muito não, tá? Para não ficar muito papado, tá bom? Que tem que ficar soltinho, tá certo? Eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho de água e já vou pôr para cozinhar. E venho e mostro a vocês como é que ficou. Eu vou deixar cozinhar por cinco minutinhos apenas, tá certo? Porque é na pressão, rapidinho cozinha. Ó, mas já ficou lindo, ó. Isso aqui quando estiver pronto, hein? Maravilha. Pronto, minha gente, pronto, ó. Coloquei água, tá vendo? Mais ou menos a mesma quantidade disso aqui de leite de coco, a mesma de água. Aí agora eu vou deixar cozinhar cinco minutos e já volto para mostrar a vocês como é que ficou essa delícia. Mas olhem só que maravilha. Meus amores, ficou pronto. Olha só, gente, essa delícia, minha gente. Rapidinho, eu deixei cinco minutos. Acho que nem cinco, viu? Acho que ficou só três. Eita, peraí, viu? Embaçou aqui que eu quero mostrar. Pronto, olha só, minha gente. Bem molhadinho. Delicioso. Ficou bem soltinho, tá vendo? Ó, o arroz bem soltinho, minha gente, bem gostoso, com os frangos, frango cozinhado. Tudo bem cozinhadinho aqui, tá vendo? Já embaçou. Já botei um prato claro que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, minha gente, as azeitonas, o milho e a ervilha. Minha gente, ficou gostoso demais isso aqui, viu? Coloquei um pratinho aqui, ó, que eu já vou comer, né? Claro. Olha essa maravilha, olha só. Minha gente, o arroz ficou bem soltinho, tá vendo? Um almoço rápido, uma janta rápida, né? Para vocês aí fazerem. Façam na casa de vocês, tá bom? Essa receita incrível, maravilhosa. Vou virar a câmera para provar com vocês. Gente, vamos provar essa delícia. Olha só, minha gente. Ficou gostoso demais isso aqui, eu tenho certeza. Ó, o franguinho. Vou logo no frango, né? Que é a melhor parte. Ficou com gostinho de coco. Bem gostoso. Acertem o sal, tá bom? Minha gente, ó. Ficou maravilhoso, maravilhoso, minha gente. Sério, uma receita aí eu não fiz nem em 20 minutos. Fiz rapidinho, acho que em uns 15 minutos que eu fiz essa receita. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu pegar vocês aqui. Se vocês gostaram, minha gente, ó, nessa delícia aqui, tá certo? Deixa o like de vocês aí para mim. Se inscrevam no canal, tá bom? Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Fique por aqui que vai ter muita receitinha gostosa igual a essa e muitas outras coisas diferentes. Tá certo, meus amores? Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.